É daí que a gente fala em humanização, que a escola, que a universidade, faça a formação, a socialização e a culturalização do ser humano, mas que ao mesmo tempo que essa formação, socialização e culturalização, ela seja feita respeitando aqueles tempos, aqueles ciclos de vida, para que um não exclua o outro. Somente dessa forma é que há a reprodução, a produção, o fazer-se humano. E é claro que isso, geralmente, nas populações do campo, isso é feito a partir de um agir coletivo, a partir de movimentos de organização social. Exemplo disso é o MST, por exemplo, os quilombolas, por exemplo, onde a identidade de uma pessoa dentro daqueles ciclos, ela é feita tanto de forma individual quanto de forma coletiva. E é claro, se isso for feito, se essa formação, se essa humanização for feita respeitando aqueles tempos, essa pessoa vai ter acesso a uma educação plena, ampla e integral. Agora, se aqueles tempos não forem respeitados, por exemplo, num modo de organização seriado e multisseriado, que visa mais a exclusão, a segregação, ela não vai ter acesso a uma educação plena, ampla e integral. Somente quando há uma integração daqueles tempos com a escola e com a universidade, é que o trabalho, a produção do campo, produz resistências e existências. Porque se, como, pensem, eu já vou falar nisso, pensem numa criança que nasce numa família de agricultores familiares, por exemplo. Essa criança, desde pequena, já vai ser integrada a uma rotina de produção que é coletiva. Isso é uma rotina de produção de existência. E que é feito por meio de um agir coletivo, na família e na sociedade. Então, se a escola, se a universidade não respeitar essa inserção desde muito cedo no trabalho, isso não vai dar certo. Não vai ter como dar certo. É dentro dessa lógica de formação, de culturalização e de integração entre tempos de vida e educação é que os movimentos sociais são vistos como movimentos pedagógicos. Pensem no MST, por exemplo. Desde muito cedo, a criança já é integrada a um modo de vida coletivo, a um modo de vida de luta e de resistência. É nesse sentido que nasce, por exemplo, a pedagogia da terra, a pedagogia do movimento. Porque esse modo de vida do movimento social já é um modo de vida pedagógico. E esse modo de vida social e pedagógico, ele integra aqueles tempos de vida com as organizações escolares. O que significa essa produção de existências e de resistências? Porque a gente sabe que as condições de vida são precárias, incertas. Há uma confusão entre vida precária e vida nua, que são dois conceitos de dois pensadores famosos atualmente. Vida precária é da Judith Butler e vida nua de um cara chamado Giorgio Agamben. Então, esses conceitos foram criados por essa pensadora e por esse pensador para tentar descrever os modos de vida que a maioria da população tem de sobreviver. E de morrer também, porque é uma vida tão precária e que a sobrevivência está tão no limite que, de vez em quando, vidas são perdidas. Pessoas morrem por causa de não conseguirem sobreviver. Mas também há a resistência a esses modos de vidas precárias e de vidas nuas, que são os coletivos. de jovens, de adultos, de gênero, de raça, de classe. Então, esses coletivos, esses movimentos sociais, eles se organizam e eles se movimentam. Não é por acaso que o nome é movimento social, porque quer movimentar a sociedade, quer mudar a sociedade, quer transformar a sociedade. Por isso que os nomes são esses, organizações da sociedade civil e movimentos sociais, porque eles querem se organizar e transformar, mudar, desenvolver a sociedade. E são justamente esses movimentos que respeitam as especificidades e as vulnerabilidades das populações do campo. É o que o nosso curso tenta fazer, por exemplo. É o que o curso da Educação do Campo, ofertado por uma instituição pública, tenta fazer, que tem vários programas de assistência estudantil que visam dar conta dessas vulnerabilidades e dessas especificidades dos povos do campo. E que especificidades são essas dos povos do campo? São aqueles vários tempos que eu já falei, aqueles vários ciclos e de como eles se confundem, o tempo humano, social e cultural, da identidade individual e das identidades coletivas. Como exemplo, eu já disse, a agricultura familiar e a inserção no trabalho desde muito cedo. Isso significa que a escola tem que respeitar e integrar essa inserção da criança, do jovem, no trabalho desde muito cedo. Se a escola não respeitar isso, essa criança vai ter que optar entre trabalhar ou estudar. E quando a criança tem que fazer essa opção, não é muito interessante. E o lado do trabalho e da necessidade tende a vencer. Por isso que há dois modos de organização. O que a gente conhece, que é mais comum, de séries ou de multisséries, cujo centro é o conteúdo e o isolamento do aluno e do professor. Mas há uma outra forma de organização que é a partir dos tempos de formação ou ciclos de vida, cujo centro não são conteúdos, mas sim sujeitos, tanto individuais quanto coletivos. Integrando o indivíduo e seus movimentos sociais e culturais à escola e à universidade. Então, o que a gente prefere? Que o conteúdo seja o centro ou que os indivíduos sejam os centros? Que haja isolamento ou que a gente trabalhe de forma coletiva? O que a gente prefere? Como começar? Como começar? O que a gente tem que fazer para que a gente possa se organizar de acordo com aqueles tempos, de acordo com os coletivos? Como a gente pode começar? São três passos. Primeiro, a gente tem que conhecer o indivíduo e o grupo. Se a gente está dando aula para escolas do campo, a gente tem que conhecer as populações do campo. conhecer aqueles tempos de vida, aqueles ciclos de vida, para que a gente possa agrupar os coletivos de acordo com o tempo de formação deles. Ah, é de zero a três? É de três a seis? Que tempo de vida aquele ser humano está? Para que a gente possa agrupar de forma coletiva e educá-los. Só que para educá-los, para formá-los, para humanizá-los, para culturalizá-los, a gente tem que capacitar e formar professores específicos com essa sensibilidade, com essa visão específica da população do campo. E é isso que a gente faz aqui. A gente forma vocês com essa sensibilidade e com essas habilidades para que atuem no campo. Somente dessa forma, conhecendo as populações do campo, conhecendo os vários tempos e ciclos de vida, agrupando os coletivos e capacitando professores, é que a gente vai fazer esses tempos de formação darem certo. E integrar esses tempos de formação nas escolas e nas universidades. Se a gente fizer isso, a gente vai reorganizar e reestruturar tanto o trabalho docente, que é aprender, quanto o trabalho docente, que é ensinar. E essa relação de ensino e aprendizagem na escola e na universidade. Mas a gente precisa tentar reorganizar e reestruturar esses modos de organização do trabalho, para que aqueles tempos de formação e aqueles ciclos de formação sejam integrados, inseridos na escola e na universidade. É difícil fazer essa reorganização, mas a gente precisa tentar. Somente dessa forma é que a gente vai superar o empobrecimento do ensino e do aprendizado. E social também. E os isolamentos de professor e de alunos. Quem que pensou isso? Quem que criou isso? São as políticas públicas educacionais. Isso vem dos modos de organização do currículo oficial. São as diretrizes curriculares, os parâmetros curriculares, tanto da educação infantil, fundamental, médio e superior, que refletem esses tempos. Só que é muito diferente a gente organizar a educação por séries ou por anos, como a gente faz. É muito diferente a gente pensar a educação do campo por séries ou por anos de uma forma linear do que por tempos de formação. É muito mais humanizador, democratizador, libertador, a gente pensar por tempos e ciclos de formação do que por uma forma linear e seriada. É possível a gente romper com esse modo disciplinar, linear e seriado de pensar. Então, veja, está em jogo aqui uma visão reducionista e empobrecida de educação e uma visão mais ampla e enriquecedora da educação.